Boa noite pessoas, não vou poder falar muito alto, vamos lá, mais uma transmissão, mais uma não, da madrugada não, porque eu não faço uma transmissão de madrugada mais com frequência, mas hoje vai, se encaixar, aqui, então aqui o bicho está pegando, meu sono foi embora e não vai voltar tão cedo, então a gente vai jogar agora. Eu não joguei muito de tarde, porque é justamente engraçado, porque eu estava com sono, mas eu acabei nem dormindo de tarde, não dormindo de noite, não dormindo de noite, não dormindo de hora ainda. Maravilha, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu não vou lá, eu vou beber só minutos. Eu não vou lá, eu vou lá. Estava explorando essa parte aqui. Pode estar explorando. Vixe, mim é tanto abaixo, tem que esperar e ir. Como você... Pachado para dentro. Pachado para dentro. Seja. . . . O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Eita, errando ataque não ajuda, e eu usei o alto errado. Ah, de novo eu fiz o alto errado, e eu errei de todo modo. Onde está esse pé? Ai, misericórdia! Caralho! Eu vou ter que tirar um poison aqui no processo. Espera, espera mesmo, pelo menos o risco tem que baixar. Então eu vou aproveitar esse risco alto para curar. Onde está ai, deixa eu fazer isso aqui para minha área de trabalho. Caralho! 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 O que vai? É isso mesmo? Deve ser. Ah tá. Eu imaginei que era isso mesmo. Porque eu já tirei aqui antes. Eu não tenho problema. É isso mesmo. Ficou muito ruim no achado. Tchau, tchau.